Vamos pular gente que já está na hora Vamos pular gente, vamos dois embora São João é casta pra não se parar A gente canta e canta até o céu vai lá Olho para o céu, vejo um balão Olho pro terreiro, vejo um fogueirão Olho para o campo, vejo um garrafão Me encho de cachaça e dou viva São João Olho para o céu, vejo um balão Olho pro terreiro, vejo um fogueirão Olho para o céu, vejo um garrafão Me encho de cachaça e dou viva São João Vamos pular gente que já está na hora Vamos pular gente que já está na hora São João é casta pra não se parar A gente canta e canta até o céu vai lá Olho para o céu, vejo um balão Olho pro terreiro, vejo um fogueirão Olho para o campo, vejo um garrafão Me encho de cachaça e dou viva São João Olho para o céu, vejo um balão Olho pro terreiro, vejo um fogueirão Olho para o campo, vejo um garrafão Me encho de cachaça e dou viva São João 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 A CIDADE NO BRASIL